Oi gente linda e tudo bom com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês imitando fotos Tumblr Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu trabalho demais pra tirar essas fotos Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, deixa bastante... Um não né gente, dois Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, deixa bastante like pra mim, que talvez eu traga a parte 2, tá bom? E lembrando gente que esse vídeo é encolado com a lindona da Rai, do canal Rayane Menezes Então serão 6 fotos aqui no meu canal e 6 fotos lá no canal dela, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, as fotos dela também ficaram muito lindas Então não se esqueça de passar lá, eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo no box de mais informações, tá bom? Então é isso gente, bora lá pro vídeo, vem! Bom gente, pra primeira foto, a menina da foto tava com o cabelo feito um coque Tá um coque bem despojado com os fiozinhos puxados aqui do lado E ela tava sem maquiagem nos olhos, tá? Ela tava acho que só com o rímel mesmo e a sobrancelha corrigida Então eu corrigi minha sobrancelha e passei só o rímel com uma foto além preto e branco, tá bom? E também eu tirei a foto com a parede branca pro resultado ficar legal depois E agora eu vou colocar pra vocês a foto inspiração e a minha foto pra vocês verem como é que ficou E gente, essa foi uma das fotos que eu mais achei parecida, foi uma das fotos que eu mais gostei Bom gente, pra próxima foto, a menina tava com o cabelo meio solto Só que no topo da cabeça ela tava com dois coquinhos, um de cada lado da cabeça E com o restante de cabelo solto Porém o cabelo da menina é loiro, né? O meu já é preto, mais escuro assim, castano E cacheado também, o da menina é liso, né? E na foto ela tava com o croque de preto, com as manguinhas brancas Só que eu não tinha nenhuma brusa naquele estilo, então eu coloquei uma brusinha toda preta mesmo E na foto, gente, ela tava com o braço um pouco erguido Então tava o olho e a boca dela, tá? Então eu vou colocar aí a foto pra vocês verem Eu não achei que ficou tão parecida, mas eu achei que o resultado ficou bem legal Bom gente, a próxima foto A menina tava com aquela trança boxeadora, sabe? Então eu fiz a trança boxeadora também no meu cabelo E ela tava com um óculos de sol redondo, sabe? E preto Porém eu não tinha nenhum óculos daquele redondo e preto, então eu coloquei um óculos preto normal mesmo Que eu tinha por aqui E a brusa, ela também tava com um croque de gola alta e regata Preto também, porém eu também não tinha igual, então eu coloquei uma camisetinha preta mesmo E o fundo da foto também estava branco Então eu também tirei a foto em uma parede branca, né? Pra ficar o mais parecido possível Essa foto foi uma das fotos que eu também achei, né? Que não ficou tão parecida Mas isso que é o legal, né? Da gente se inspirar Porque a gente vai pegar o que a gente tem em casa e tentar se inspirar em alguma foto Em alguma coisa que já existe Então agora eu vou colocar aí pra vocês verem como é que ficou essa foto Bom gente, essa próxima foto A menina tá com o cabelo solto E o cabelo dela é loiro, né? O meu já é cacheado e mais escuro E ela tava com um tipo um gloss, sabe? Meio rosinha na boca Então eu passei um gloss meio rosa também na boca pra ficar o mais parecido possível Ela tava com uma brusinha rosinha clara, sabe? Meio xadrez Porém eu não tinha nenhuma brusa naquele estilo Então eu coloquei uma brusa toda rosa mesmo Mas eu não tinha nenhuma parecida Então eu adaptei com o que eu tinha por aqui E ela tava com um pirulito rosa também Eu também peguei um pirulito rosa que eu tinha aqui Então essa foto eu gostei bastante do resultado Por mais que não tenha ficado tão parecida Pela menina ser loira, ser morena e tal E nem a cor da brusa Mas eu gostei bastante do resultado final Então eu vou colocar aí agora pra vocês verem a inspiração E a minha foto como é que ficou Bom gente, já essa próxima foto A menina fez um coque, né? Um coque bem despojado E meio frouxinho na cabeça Então eu tentei fazer meio parecido E ela tava com uma brusa, acho que era meio que de lã Toda furadinha, sabe? Mas como a foto é em preto e branco Eu não dava pra ver a cor e tal Então eu peguei uma brusa de lã que eu tinha por aqui mesmo Que fosse toda furadinha Ou que tivesse algum detalhe meio que parecido na da foto Só que eu não tinha uma exatamente igual Então eu peguei que eu tinha mesmo Então gente, essa foto foi tirada de costas, tá? Então meu marido me ajudou na verdade a tirar a maioria dessas fotos Então ou dá pra você programar o seu celular, sabe? Pra tirar no cronômetro e tal Ou você pede ajuda de alguém E essa foto também que eu achei também que não ficou super parecida Mas eu achei que o resultado também ficou super legal Então agora eu vou colocar aí pra vocês Verem como é que ficou Bom gente, pra nossa última foto Eu acho que é a última A moça da foto tava com dois coquinhos feitos na cabeça, sabe? Um de cada lado Eu parti o cabelo no meio e fiz dois coquinhos Um de cada lado do cabelo, né? Só que o cabelo dela, porém, era todo colorido, sabe? Era rosa, azul, roxo Bem colorido mesmo E eu tentei me inspirar, tipo, o máximo possível que eu consegui Até no jeito que ela tava e tal Mas não ficou tão parecida pela cor do cabelo mesmo Mas a pose da foto ficou bem parecida E essa foto aparecia, tipo, só daqui pra cima, sabe? Então a foto também foi tirada em fundo branco Assim como na foto que eu me inspirei E essa foto foi uma das que eu mais gostei também Eu achei que ficou bastante parecida Tirando pela cor do cabelo, né? Então agora eu vou colocar aí pra vocês verem a inspiração E a minha foto, como é que ficou Bom, gente linda Então o vídeo de hoje foi isso Espero muito mesmo que vocês tenham gostado E não se esqueça de passar lá no canal da Rai Pra vocês poderem conferir as fotos maravilhosas Que ela fez por lá também, tá bom? Então é isso, gente Um beijo pra todas vocês E até a próxima Tchau